Legendas por TIAGO ANDROID 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 Tidio? Vamos lá. Seja como quiser. Faz o que digo e não temos chances. Eu não confirmo nada. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Pode ser que tenha alguma pista aqui fora. Ajuda, não é? Por enquanto é só seguir ele. Os androides não são permitidos além deste ponto. Está comigo. Que parque de ficar no carro é que não percebeste. A sua ordem contradizia as minhas instruções. Tu não pias, não mexes em nada e não te metes à minha frente, certo? Entendi. Viva, Hank! Já estávamos a pensar que não vinhas. Sim, era esse o plano até este idiota me encontrar. Então? Lá arranjaste um androide, ah? Hum, que piada. Só quero saber o que aconteceu. O senhor da Catalunya nos encontrou para alterar o ángulo de divisão, ok. Tudo o que a gente já sabe. E agora, só quero ver aqui fora se não há nenhuma pista... Enquanto eles vão entrando. Cara, por enquanto parece que tá tudo ok, né? Vamos lá dentro. Ok, vejo uma, duas, três, mais um do outro lado, quatro e cinco pistas. Ou prováveis pistas. Vamos ali. Segundo os vizinhos, ele era um tipo solitário. Não sei, há maior parte do tempo quase não tem ninguém. Ah, nesse estado, é preciso que eles chamaram toda a gente a meio da noite. Dava bem para esperar pela manhã. Pista número dois. Vamos analisar. Não há impressão digitais. Está aqui uma faca de cozinha. Provavelmente a arma do crime. Sinais de entrar. Lá vai ele beber sangue de novo. Esse cara é incrível. Nada forçada? Não. O senhor já disse que a porta estava trancada por dentro em que a janela... Eles estavam suaves. O que mais que a gente tem por aqui? O que mais que a gente tem por aqui? Acho que para trás a gente já viu tudo. Tenho mais provas ali dentro. E vamos aqui no armário. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que havia um, mas não estava aqui quando chegámos. Eu vou apanhar ar. Ponham-se à vontade. Se precisarem, estou lá fora. Eu acho que aqui não tem mais nada. Agora a gente vai ali dentro. Vamos ver que tipo de provas é que a gente tem lá. Ok. Mesmo sangue. Analise a linha. Carlos Ortiz. Deixa eu ver aqui. Por ali eu não vejo nada. E vejo aqui um, dois, três, quatro, cinco provas. Mesma coisa. Impressões digitais. Ok. Indícios de luta. Sex com o androide. Vamos abrir a revista. Estará a ser espiado pelo seu androide. O cara costuma ter algumas pistas quando a gente tem esse tipo de visão. Por enquanto eu não vejo nada aqui. Por enquanto eu não vejo nada aqui. Ok. A faca que faltava. A arma do crime. O cara aqui é que está sempre pedindo. Exame na vítima. Uma pessoa escreve assim. Cris. Isto foi escrito com o sangue da vítima? Parece que sim. Estamos a levar amostras para análise. Exame na vítima. Revê as provas. Ok. Vamos embora. Vamos continuar. Taco de beisebol. Procurar duas pistas no taco de beisebol. Procurar duas pistas no taco de beisebol. Uma já está. E a segunda. Que são as impressões digitais, né? Vamos reconstruir. O que a gente tem aqui? Uma briga. Ok. Cara, isso vai ser uma. Ok. Por enquanto está de boa. O que o que desbloqueou aí? O nosso amigo Carlos Curtia Grande Cara, aqui só vejo mais duas Que aquela ali é revista, ok Tem mais uma do outro lado Eu tenho que examinar a vítima, né Lá é revista que eu já vi Tem aquilo ali dentro O que a gente tem aqui? Parece que tem ali um corpo escondido Ok A porta estava trancada por dentro O homicida deve ter saído por aqui Não encontro pegadas Só mesmo do agente Collins Que são tamanho 45 Isto já foi há semanas Pode não haver rastros Não, este tipo de solo iria reter vestígios Ninguém vem cá fora, deve dar muito tempo O dirigente não fugiu por aqui Ok, então fugiu por onde? A única coisa que está sempre aparecendo aqui É a revista Mas a revista eu já examinei Vou voltar a ler aqui a revista rapidinho Está se espiado pelo seu Android Vamos descer Ok Ok Continuar para baixo Ok E aqui a gente já viu, né Vamos examinar a vítima então Agora O que a gente tem aqui? Eu estou vivo Provavelmente deve ter sido um Android mesmo Parece Ok Ok, um de quatro, né Dois de quatro Três Só falta mais um Esse eu já vi Tem ali na mão dele Já dá para reconstruir Já dá para reconstruir A vítima caiu aqui Quando foi esfaqueada Ele foi esfaqueado Vinte e oito vezes Sim Parece que o homicida estava com a pica toda Tenente, penso que já percebi o que aconteceu A sério A sério Conta Eu estou a ouvir Tudo começou Na cozinha Na cozinha Temos aqui sinais óbvios de uma luta A questão é O que aconteceu certo aqui Penso que a vítima atacou o Android Com a faca Com a faca Não, isso não pode estar bem Não encaixa nas provas Com o bastão Com o bastão? Sim, isso bate com as provas recolhidas Continua O androide desfaqueou a vítima Então o androide estava a tentar defender-se Era? Ok, o que aconteceu depois? A vítima fugiu para... A sala testada E ele tentou afastar-se do androide Está bem, isso confirme O androide assassinou a vítima Com a faca Com a faca Ok A tua teoria não é totalmente ridícula Mas isso não nos diz para onde o androide foi Ficou danificado pelo bastão E perdeu algum tírio Perdeu o quê? Tírio Chamam-lhe sangue azul É o fluido que alimenta os biocomponentes dos androides Evapora-se após algumas horas E torna-se invisível ao olhar Mas aposto que ainda consegues vê-lo, não? Correto Ok, vambora lá procurar Vestígios de sangue azul Opa Tá indo para a cozinha Já vi que tá indo para o outro lado Quer dizer, tá me parecendo que o androide ainda tá aqui Olha ali O androide tá ali dentro Foi zonando uma escada Se for usar numa escada Ele tá lá em cima, mano Ok Mais um aberto Encontrar água para trepar Sim, tá ali aquela escada Meu, tá aqui a escada Ah, não, não tá não Não tá não Aqui uma cadeira Ei, ei, ei Mas gostado de fazer com a cadeira Eu vou verificar uma coisa Ah, ele vai verificar uma coisa Ok, e o androide tá ali em cima De certeza Vamos revistar o sótão, então Tá me parecendo que ele tá ali atrás, né Se não tem mais nada pra ver Ou tá ali atrás Já tá atrás da gente Pra quem quiser saber aí desse lado Só eu que tô controlando ele Só eu que decido se quer avançar ou não A gente já viu que tá ali alguém Ok, androide localizado E agora Ele estava a defender-me Ele estava quase a matar-me Eu peço-te por tudo Não os avises Conor, mas que merda é que se passa aí em cima? Está aqui, tenente Tom caralho Chris, Ben Venho para aqui já Agora Agora Cara, eu só acho que eles deviam de dar a opção a gente De Avisar ou não que o androide estava ali Mas tá de boa Galera, eu vou nessa Obrigado a todos por terem assistido Novamente Como vocês podem ver Só na reconstrução do crime É que eu poderia ter vindo pra aqui Assim a gente não encontrava o androide Eu vou nessa então Valeu a todos Obrigado novamente Deixo os vossos likes E principalmente comentários Com os comentários É que eu consigo perceber Se vocês estão gostando de uma série ou não Valeu, falou E fui E foi E foi